Humana Sonora Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com a campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se barra História Sociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site que é historiasociedade.com e por lá você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou Sérgio Amaral e ao meu lado aqui está o professor doutor Emiliano Unzer para falarmos sobre o Império Mongol, o império que foi formado aí em seu ápice de tamanho, de extensão, por Gengis Khan. E a gente vai fazer uma pequena introdução sobre essa história fascinante aqui. Mas antes de eu começar a falar, eu vou passar para que o professor se apresente aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. Fique à vontade, professor. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Queridos, prazer estar aqui novamente. O Sérgio, o Vinícius, agradeço para o pessoal do História e Sociedade. Abraço essa causa de tornar isso tudo mais acessível, democrático, com alcance universal. Sempre damos o melhor de cada um de nós e deixamos uma coisa para trás, mesmo que muitas vezes o sacrifício de ter quase que nenhuma remuneração. Nós somos professores e dedicamos nossa alma a uma paixão, quase como um sacerdócio, né? Então estamos aqui, eu estou aqui, compacto junto com as ideias do História e Sociedade e venho a falar um pouco para vocês sobre a magnífica e muito desconhecida história dos povos mongóis. Eu sou professor de História da Ásia da Federal do Espírito Santo e fiz doutorado em História Social na USP, mestrado em Política Pós-Colonial no Reino Unido e me formei em Relações Internacionais da UNB. O que é interessante, porque isso foi tudo confluindo para que eu entendesse regiões em que ninguém me falava quase nada e eu ficava inconformado com isso. Então eu sempre quis saber o que acontecia em regiões do globo em que as pessoas quase não me contavam nada. Ou se contavam uma coisa tão sumária que beirava o patético. Então eu sempre fui atrás, já estou pesquisando sobre História Asiática, publicando, gravando aulas no meu canal do YouTube também, vocês podem verificar, já desde 2014, 2015. E hoje estamos aqui para elucidar um pouco sobre a história dos mongóis. É, até porque se a história, se a política atual, a geopolítica, a atualidade dessas regiões da Ásia, da Oceania, já é pouco divulgada, mesmo as notícias instantâneas que estão ocorrendo hoje no século XXI. Imagina quando a gente fala de uma história que vem lá da Idade Média, vem lá da Idade Antiga. E para a história, então, nem ocidental a gente tem abundância, quanto mais ali na região. Mas, mudando aqui, vamos, como o professor já falou, falar um pouco sobre a história do povo da Mongólia, ali da região, os mongóis. Mas eu gostaria que o senhor começasse, professor, falando basicamente como ocorreu as primeiras formações de tribos, clãs desses povos ali na região da Ásia. Porque o que a gente sabe, um pouco o que a gente sabe dessa... não era bem uma civilização muito unificada, eram mais tribos e clãs de povos nômades, que não tinham ali uma unificação muito forte, até mesmo a chegada de Gengis Khan. E o que a gente pode falar dessas primeiras tribos que foram se formando do povo mongol? Sim. Então, vamos lá. A verdade é que, nos últimos tempos, a historiografia tem agora tentado ir um pouco além das narrativas tradicionais que estavam centradas, primeiro, aqui no Ocidente, em muitas partes do mundo, no eurocentrismo. Isso tudo fez com que fosse ignorado, ou então interpretado de maneira bastante enviesada, povos e regiões que não eram considerados parte do Ocidente ou parte da ordem eurocêntrica. Então, a gente pega um processo do século XIX em que você tinha a concentração de histórias baseadas nos países. Então, você vê a história do Brasil, a história da França, a história dos Estados Unidos, um processo até que andava junto com a construção do nacionalismo. Agora, o que é interessante, primeiro, é que quando você estende isso para as outras regiões, além do mundo eurocêntrico, você tem uma dificuldade em adaptar essas categorias. Então, por exemplo, o que seria a China no século VIII ou V? Não existia uma entidade chamada China. Existia um império que tinha, nas suas margens, povos que interagiam, comerciavam, dialogavam, e interagiam e traziam seus costumes e contribuições para o que era considerado o mundo chinês, um mundo com dinastias já com uma tradição escrita por literados e tradições e ritos já estabelecidos em cima do confucionismo. Agora, o que é interessante, Sérgio, é porque você tem povos que, até um tempo atrás, achávamos que eles não tinham história. Esses povos que a gente fala como os mongóis, como os povos túrquicos, que são grandes nações, eles tinham uma estrutura política também, eles tinham uma história também. E eles fazem parte, primeiro, da história asiática. Na verdade, eu defendo até mais, eu acredito que eles são uma parte visceral da história asiática. Eles não são à margem, eles são dinamizadores, são contatos que estabeleceram rotas, relações de poder entre regiões asiáticas, que se você tira a compreensão desses povos mongóis, os povos manchus, túrquicos, tibetanos e por assim vai, você deixa de entender boa parte da história asiática. Então, na verdade, eu estou revertendo aqui a nossa visão e quero que vocês prestem muita atenção nisso. Esses povos não são vistos. Como tradicionalmente tendemos a narrar, existe, por exemplo, a Grande Moralha da China. Então, tendemos a achar que a Grande Moralha da China era uma barreira do que era a China e era o que era considerado bárbaro. O que é um mau engano, porque, na verdade, boa parte da história chinesa, a fronteira mais vulnerável e dinâmica da história chinesa era justamente na fronteira norte. A muralha servia de defesa? Servia, mas servia de controle. E muitas vezes, e você gastou muito tempo com essas fortificações e muralhas no norte da China, porque eram povos, além da muralha, extremamente organizados. E quando eu digo organizados, gente, eu não digo apenas em questão de tecnologia bélica, eu digo também em questão de capacidade de organização econômica, inteligência política, diplomática, e também capacidade de adaptação e aprendizado político. Então, estamos lidando com nações que foram extremamente dinâmicas, muitas vezes muito mais fortes do que a China, tanto é que, muitas vezes, vários tratados, como na Dinastia Han, foram assinados, como, por exemplo, a Confederação Xiongnu, mais ou menos no século III, IV a.C., em que era tão forte que a corte chinesa da Dinastia Han teve que pagar tributos para os líderes da Confederação Xiongnu. Tinha que mandar mulheres, princesas para casamento para fechar alianças diplomáticas com essa confederação de Xiongnu. Agora, é claro, Xiongnu, a base deles, a geografia entra aí. Essa base é uma base de grandes planícies, grandes estepes, muitas vezes áridos ou, muitas vezes, pontuados por grandes rios e oásis. É natural que o que surgisse ali fosse organizações familiares, clânicas, e uma confederação de clãs que refletisse essa vida das estepes. Não tanto centrado na agricultura, mas mais no pastoreio. Então, você tinha uma atividade mais nômade, embora houvesse também questões um pouco mais sedentárias, que isso pudesse... E isso não era entrave para a constituição de uma confederação e uma organização política magnífica. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro para todos os ouvintes aqui, que a gente não identifique isso como uma simplicidade. Na verdade, é uma outra configuração que somente agora, nos últimos 50, 60 anos, a história está entendendo que eles fazem parte fundamental da história asiática. Se a gente entende essa premissa, vai ficar muito mais fácil para entendermos agora, entendermos como, por exemplo, a dinâmica de povos como os mongóis conseguiram, e não somente os mongóis, conseguiram estender grandes impérios em extensão territorial. Você entendendo essa premissa, você entende melhor que não houve apenas a questão da barbárie e da violência, mas houve um trabalho de inteligência e adaptabilidade muito maior do que, muitas vezes, algumas das camadas da corte chinesa que eram mais conservadores. Então, o que eu acho interessante, eu estou aqui, primeiro, dando esse reviravolta para vocês, porque, quando eu entendi isso, foi muito mais fácil depois eu começar a escrever e ler sobre isso. A gente tem que deixar de lado esse conceito de que a história somente surgiu com grandes estados baseados em cidades, impérios sedentários, porque, senão, eles iam ser destruídos. E eles tinham que pagar uma determinada cota de seda, determinada cota de tecidos. E é muito interessante falar sobre tecidos, joias, que eles demandavam muito, e também a seda, em troca de cavalos, que era muito demandado pelos chineses. Então, por exemplo, se houve uma importação grande de seda de outros tecidos e joias, isso era fundamental para marcar a ordem política e social desses povos. Produtos de várias regiões, inclusive, não somente rotas terrestres, teve rotas marítimas. O Oceano Índico era um oceano muito movimentado de rotas marítimas, de comércio, muito antes da chegada de Vasco da Gama, tá, gente? Porque a gente acha que Vasco da Gama chegou num espaço que não tinha nada. Na verdade, os portugueses, eles eram tão ignorantes que eles nem sabiam o regime das noções. Eles tiveram que aprender com um muçulmano na costa índico da África para se chegar, por exemplo, na Índia. Eles nem isso sabiam. Então, a gente tem que entender que esses espaços já tinham muita história, muito intercâmbio de produtos e também de pessoas, de culturas. Você pega as rotas marítimas, por exemplo, no Oceano Índico, Sérgio, você vê que houve a projeção de muitos monges budistas, de muitos brâmanes que foram para o Sudeste Asiático, levaram a cultura bramânica, a cultura budista para as regiões. Por isso que você explica que tem tanto o budismo hoje presente como o Islã, depois do século XII, XIII e em diante, e também o hinduísmo em determinadas regiões do Sudeste Asiático. Exemplifica essa efervescência das trocas, das rotas marítimas também na história asiática. A rota da seda é apenas um pequeno rótulo que mais serve para confundir a gente. E eu gosto muito sempre de lembrar que não era apenas a Europa que comercializava ali na região. Os próprios reinos africanos faziam esse comércio também com os povos asiáticos. A gente vai ver aí mesmo os reinos ali da região de Sael, que era Mali, Gana, Songhai, os Yorubás, todos eles tinham o comércio com o norte da África e com o norte e com o oriente também. Não era algo engessado Ásia, Europa. Havia uma coisa muito mais complexa do que isso. Nossa, e muito. E só para dar uma... Já que estamos num papo informal de troca de sinergias, é interessante você falar isso porque você vê que muitos povos que chegaram na ilha de Madagascar, por exemplo, que fica uma ilha de fronte à costa do Índico da África, muitos vieram das ilhas indonésias. Por quê? Porque era tamanho o intercâmbio que existia no Oceano Índico que eles começaram a estabelecer, esses Malai e o Indonésio ali na região de Madagascar. Até as feições hoje deles é um pouco parecida, a maneira que eles constroem as casas é um pouco mais parecida com as ilhas indonésias e também até a alimentação. É uma coisa que singularizou até um pouco Madagascar do restante do continente africano. É, tem uma perspectiva diferente até mesmo no quesito a formação das palavras, a formação de frases, palavras, é bem diferente do restante da África ali, dos países próximos à África. Sem dúvida, o Malgache é totalmente diferente do restante das outras línguas africanas, que já é o universo em si, já tem tantas famílias. um universo muito amplo ali. Assim como é a Ásia também. Sim, e aí aproveitando esse link, eu preciso também falar que muitas vezes a gente fala assim, mas quem que foram os mongóis, por exemplo? Os mongóis foram uma nação que foi se consolidando entre muitas. Na verdade, quando a gente fala os mongóis, a gente está se referindo a algumas regiões de uma origem que vem do leste do que hoje é Mongólia, que através de laços, de alianças, de guerras, eles começaram a estabelecer mais nessa região do que hoje é grosso modo já a Mongólia. Mas os mongóis existem vários. Existem os mongóis oirates, existem os mongóis buriates, por exemplo, que têm uma raiz histórica, linguística um pouco em comum, mas são muito distantes. Assim como os povos túquicos também que viviam na região, que aí já é uma outra família, também são inúmeras nações que nascem e vão se espalhando dependendo da região. Alguns vão na região mais próximos ali do Mar Negro, do Cáspio, outros começam a chegar inclusive na Anatólia, do que hoje são os turcos em si, tem os Azerbaijanes, existem vários povos considerados túquicos. Inclusive, os primeiros sinais, por exemplo, de uma língua registrada túrquica vem aí mais ou menos do século oitavo, sétimo da dinastia tango chinesa no vale do rio Wokong. Na verdade, é uma estela que existe e tem os primeiros escritos que é considerado as raízes do que vai se tornar as línguas túrquicas. É interessante isso porque o dos mongóis vai demorar um pouco mais tempo e a forma que vai se tornar um pouco mais padronizado do que é o antigo mongol para a base atual, ela vai vir já com a língua mongol calca que vai vir somente no século XVII e XVI. Já bem tardio comparando-se com a China e os turcos, por exemplo. Bem, com relação à China ela é muito, muito mais tardia porque a China ela é praticamente a sua escrita ela é um dos fundamentos da sua história identidade. Se foi uma coisa da escrita dos mongóis mais tardia eu acredito que foi primeiro não um sinal de atraso mas sim uma questão de refletir mais a questão do primeiro da não necessidade de deixar registro segundo do fato de que por exemplo impérios mongóis reinos mongóis eles utilizavam a escrita de outros povos mesmo eles tendo a língua deles também né e terceiro que isso demonstra extrema adaptabilidade dos mongóis desses povos diante dos povos que eles comerciavam ou até dominavam né então isso é uma coisa que fica que a gente tem que deixar evidenciado para entendermos depois como é que eles expandiram tão rápido num território tão vasto eles eram muito tolerantes eles eram muito abertos aos costumes aos registros inclusive de outros povos eles não estavam tão preocupados agora é claro depois o mongó que vai vir ele vai vir com o processo de de surge entre os calc mongóis calc do século de 16 e 17 isso depois começa a dar início aos registros que é a primeira grande obra que é a referência da história mongóis que é a história secreta dos mongóis isso aí já começa a ter a questão da listagem dos regentes de onde surgiu etc etc isso é o grande clássico que a gente tem como leitura hoje é a história secreta dos mongóis compilado aí no século 17 e 18 em diante eu acho que esse não é o primeiro momento que a gente considera a questão da escrita a questão da adaptilidade agora quais são os povos que começam a surgir no segundo momento porque você tem a ascensão dos túquicos azuis que se fala logo depois de no século 5º 16 século 5º e 6º que é notável também a extensão territorial que eles chegam a dominar você percebe os ecos dessa expansão de Siongnu por exemplo quando há por exemplo um ramo desses Siongnus que vão muito mais para o oeste e chegam nas planícies ali da Hungria porque da Manchúria até a planície da Hungria você tem um corredor aberto é um corredor gigante com planícies e algumas regiões montanhosas mas muito aberto muito aberto uma planície imensa então você tem esses povos que cresceram junto com a mobilidade máxima o cavalo e tudo você tem praticamente um povo que se move como nenhum outro como o vento e eles inclusive cultivam muita questão do vento a entidade maior aberta que é a Tiongki que é o céu e ali você tem então se houvesse uma mínima de organização de confederação você tinha um povo que poderia varrer e levar várias vezes a dominação até chegar mesmo aos planícies da Hungria veja você por exemplo que o húngaro ele na origem dele ele remete a povos mais nessa região das estepas asiáticas do que as línguas europeias neolatinas por exemplo isso é um eco do passado que a gente leva isso o Sionglu quando cai mais ou menos século V VI antes de Cristo depois de Cristo desculpa um dos povos que começaram vão desgarrar e vão muito mais para o Oeste depois da queda da confederação Sionglu são os Hunos e os Hunos chegam na Europa inclusive tem aquela máxima que quando a gente estuda a queda do Império Romano e as invasões germânicas de que os Hunos é um dos mais temidos bárbaros que vieram com essas invasões já ali durante a crise do Império Romano do Império Romano Ocidental findando ali em 476 inclusive ele faz um marco da mentalidade ocidental afirmando esses povos como hordas como uma espécie de ameaça à civilização por eles serem bárbaros cruéis sanguinários que eles vestem os relatos cristãos da época de que eles usavam peles de cachorro de gato de que eles não tomavam banho de que tinham determinados ritos que eram obscenos inclusive de higiene e por assim vai é uma maneira interessante que até hoje você percebe quando a gente fala determinadas reportagens que falam sobre a questão da Rússia questão na Ásia alguns começam a falar a comparar líderes russos etc com uma espécie de um novo gengiscã um novo bárbaro de hordas que poderiam novamente ameaçar a civilização cristã europeia você percebe ainda como marca essas coisas até na narrativa dos dias de hoje eu nunca esqueço como o Churchill falava na segunda guerra mundial e até antes que ele sempre se referia se referia aos bolcheviques aos russos como as abomináveis hordas asiáticas as bárbaras hordas asiáticas então ele mesmo ele já era um produto da mentalidade europeia não foi somente os Hunos também depois vieram os Mongóis vieram outros povos que chegaram às proximidades e era visto como uma ameaça a civilização europeia então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lida com isso essa maneira a gente tem que começar a desconstruir para entendermos esses povos com uma nova ótica que é parte dinâmica da história asiática e aí eu falei de Xiongnu e depois um dos povos que começam a se organizar mas que são além dos Mongóis e dos Túrquicos são por exemplo os Kitans os Kitans eles depois se organizam e fundam uma dinastia no século X que vai ser a dinastia Liao no norte da China que já estamos no território considerado dentro das muralhas ali a Mongólia ali próximo a Mongólia já bem na divisa isso na divisa e também entre o que é China hoje o norte da China hoje e a Mongólia e boa parte do norte da China eles chegaram a controlar a dinastia Liao era um período que a dinastia Songla estava em Tang estava em decadência e aí ele acendeu-se então Songla vai um pouco mais para o sul e esses povos Kitans eles vêm do norte e outros que vêm ali do norte isso já mais ou menos século X tá gente estão os Shujins e os Shujins são considerados os ancestrais do que seriam os Manchus então estamos falando dos Shujins estão falando do Jiriao se estabelecem firmemente no que hoje é o norte da China e parte do que é o território da Mongólia como você bem disse e é nesse cenário que começa a surgir uma série de disputas que depois vai acender uma outra dinastia dos Shujins que vai dominar o que era da dinastia Liao e vai ser vai ganhar um nome chinês sinicizado que vai ser Qin agora por que eu estou falando tudo isso porque novamente Qin era referido na literatura ocidental como os Tartaros e na verdade esses Tartaros eram um trocadilho que eles faziam para também se referir ao conceito grego do Tartaros que é o inferno então você percebe que existe até uma vontade dos ocidentais sempre denigrirem não denigrirem essa palavra já chega até a ser chega a tentar sempre ofuscar diminuir a complexidade e riqueza desses pontos e é justamente essa dinastia Qin a dinastia Chujian que vai dominar a região boa parte da China inclusive do século XII até o século XIII que os mongóis quando começam a se organizar eles vão combater esses Tartaros o Qin a dinastia Qin esses são os primeiros grandes adversários com que os mongóis numa forma mais organizada mais ampliada de várias nações e clãs que falam mongol que vão combater tudo isso eu estou falando para dar o nosso cenário para considerar como é que acende um dos líderes dos mongóis que vai ser o Timotin Khan ou vai ser o Jinjiz Khan é nesse cenário que ele vai começar a surgir ele surge na verdade com a jogando a dinastia que restava dos Kitans Leal contra os Tins os Tudins inclusive um dos líderes Kitans quando ele sofre uma série de derrotas ele vai porque hoje é mais ou menos o Cazaquistão e aí funda a dinastia Leal Ocidental que se fala no século XII e ali ele funda um reino que vai ser chamado Karakitai então você começa a entender porque que por exemplo existe por exemplo povos Tartaros chamados Tartaros e algumas regiões do sul da Rússia hoje e na Crimeia por exemplo eles vêm desse processo de migração de séculos anteriores e claro depois vai vir uma série de outras migrações que eles vão começar a isolar em Bolsões o Karakitai se estabelece nas regiões mais ocidentais e aí temos já na segunda metade do século XII entre os mongóis um bisneto de um dos maiores líderes dos mongóis que é um bisneto de Khabulkan que vai ser o Teomitin Khan que vai ser o nosso Jindis Khan ele Khabulkan no caso Khabulkan no caso é o pai de Jindis Khan Khabulkan ele é o bisavô é o bisavô e o Teomitin ele é ele faz toda a amarração à política inclusive ele entra contra aqueles que mataram o pai dele ele tinha um amigo aliado de longa data e depois vocês se desentendem que vai ser o Jamuk e depois eu vou falar de Jindis que é um pouco mais fácil que é o título que Jindis é um título que se fala vasto como oceano e Khan é líder o grande líder o Khan e estabelece em Khanatus e ele ali os grandes líderes tinham já essa alcunha de Khan era o nome ou o apelido e Khan algo como líder líder máximo porque existiam várias outras menores mas o máximo através de uma rede de alianças entre familiares ou o que era mais importante alianças políticas se eu não me engano como é que se chamava Nukur que é juramento de camaradagem não é de sangue que é o anda essa de camaradagem era mais importante em termos políticos porque ela ia muito além da questão do sangue e isso se formavam através de várias clãs grandes conjuntos de clãs e nações mongóis se juntou numa confederação chamada confederação Hamak e depois no meio então com a derrota dos tártaros a Sende então como líder máximo da confederação Hamak Temu Chin Han no início do século XIII e aí é uma série de manobras o Temu Chin ele é coroado em 1206 com o título de Ding Ishan e depois disso ele começa a ir em cima de outros povos se não derrotar chamar para aliança porque existiam muitos povos mongóis que não estavam nessa confederação Hamak então você tinha ali um pouco mais para o sul para as regiões oeste você tinha os dos reinos os Tanguts no Tibete você tinha aqueles que habitavam o reino chamado de Sisiá você tinha povos como os Naimãs e os Kairits que eram também mongóis que não faziam parte dessa confederação e depois disso ele começa então a organizar incursões contra o que nós consideramos como os impérios inclusive aqueles da dinastia Song Meridional agora ele precisa tomar uma decisão tem o time que toma uma decisão o seguinte eu vou começar a me concentrar mais para as regiões um pouco mais na região central e oeste e ele deixa um dos seus mais talentosos aliados militares que é o Mugali para combater os chineses da dinastia Song Meridional nas terras sul ali da China ou seja havia percepção de que o grande prêmio era a China eles sabiam disso eles conheciam a cultura chinesa eles já tinham noção do que era a história as dinastias a riqueza que tinha no império chinês mas eles sabiam que também que existiam muitas outras frentes inclusive muitos aliados que tinham traído ele e tinham muitos povos túrquicos que era uma ameaça também muito mais séria e imediata com os mongóis do que propriamente os chineses novamente não estamos falando de região que não existe cadeias de montanhas altas estamos falando de regiões de estepes de planícies imensas que facilitam a ofensiva e rivalidades então assim que começa a ascender Temutin Temutin ele derrota os kitãs aliados os kitãs com os chines toma a capital chine que é Cheongdu cai em 1215 essa capital chine depois vai ser feita a capital do grande canato que vai ser do Kublai Khan vai renomear ela como Tato e Tato hoje conhecemos como Pequim então hoje o que é a capital venerável da história chinesa ela foi capital dos mongóis para você perceber como é entrelaçado a história muitas vezes dos mongóis contra as regiões asiáticas você teve depois um avanço contra os túrquicos nas regiões mais ao oeste no que vai ser o Turquistã chega em Karakitai chega depois alguns outros depois a morte Temutin nas regiões ali do rio Volga do rio de Niepe no Mar Negro eu vou falar isso brevemente depois e eles também descem um pouco mais para o sudoeste e ocupam as planícies férteis do Amudária do Sirdária e região ali um pouco mais ao norte do Irã atual que a gente fala que é a Corazmia muito fértil e era onde boa parte das rotas comerciais passavam então as cidades que a gente vê hoje o esplendor delas de Samarkand de Tashkent de Búlcara eles vêm do comércio muito ativo que existia e da fertilidade dessas regiões dos rios e oásis para possibilitar essas rotas comerciais que passavam pela Ásia Central e também região da Corazmia e o restante das terras iranianas a depois chegar ali no mundo mediterrâneo quando o Temutim controla essa região da Corazmia essa região e da Ásia Central ele tem controle uma região de muita prosperidade muita prosperidade o grande problema Sérgio é o seguinte quando ele toma essas cidades algumas cidades elas não querem admitir e abrir seus portões para esses povos mongóis mesmo porque cidades como Mervi cidades como Nishapur são fabulosamente ricas na região da Corazmia e eles são fabulosamente ricos eles são muito orgulhosos de si mesmos da tradição urbana própria dentro das suas muralhas da riqueza dos seus comerciantes dos seus intelectuais lembra que grandes intelectuais do mundo islâmico surgiram nessas cidades em Búlcara em Mervi em Herat etc então quando os mongóis chegam eles falam assim nós não vamos submeter a vocês e aí os mongóis falam assim então tá então eu vou punir vocês de maneira exemplar e aí começa a ter as narrativas que chega ao ocidente do horror que os mongóis faziam de chegar da crueldade que eles eram um exército muito cruel muito mal que matavam faziam genocídio vem tudo das resistências dessas cidades que não apresentaram nenhuma negociação então o cálculo político ali de Temutim e outros líderes depois mongóis posteriormente é o seguinte você tem que punir de maneira exemplar essas cidades e que sirva isso como uma propaganda boca a boca no terror para que ninguém pudesse fazer uma resistência então por exemplo Nishapu Mervi ele tem de acordo com relatos que chegam no ocidente e isso é ventilado no momento talidade ocidental muito conjugado com a ideia de que eles eram as hordas bárbaras que chegaram às proximidades da Hungria da Polônia chegaram inclusive a matar o rei húngaro o Belás a quarto e por assim vai junto com isso vinha as ideias narrativas de que eles dizimaram toda a população de Nishapu em torno de 500 600 mil habitantes crianças idosos mulheres cachorros gatos escravizavam depois você vai ter no Yucanato um dos que vai suceder depois da morte do Temutin a tomada de Hulego que quando toma Bagdá e algumas cidades na Síria também vem a mesma narrativa de que eles fazem pilhas enormes de crânios humanos e de que isso chega no ocidente como olha então eles são quase que o anticristo é uma narrativa que chega para assustar e nesse sentido os mongóis são muito bem sucedidos porque eles querem espalhar o máximo a punição para aquele que pudesse obedecer agora tem um outro lado da história o que você explica para o grande avanço dos mongóis não é o terror o terror ele é muito custoso a repressão a morte ela é muito custosa o que é mais rápido explica um dinamismo grande incorporação de grandes tensões é a abertura é a flexibilidade é a negociação com os líderes locais os mongóis por exemplo eles têm uma tradição já de outros povos de eles identificarem líderes locais que entendem que eles vão colher alguns impostos e vão exigir alguma mão de obra militar ou alguma mão de obra para reerguer muralhas etc e tirando isso eles eram deixados em paz a religião era deixada em paz a cultura a questão dos costumes e além disso você tem relatos lembra um pouco lembra um pouco os antigos povos persas que quando conquistavam as regiões negociavam para receber os tributos e equiparem os seus exércitos com os homens desses povos mas em contrapartida não faziam nenhum caso de incorporar a cultura deles a religião deles eles deixavam livre isso isso perfeito até que o exemplo do chamado cilindro de Ciro que ele deixa registrado que quando ele entra na Babilônia o Ciro Grande ele fala olha vocês podem continuar cultuando Marduk isso não me interessa eu vou respeitar o costume de vocês então esse costume e peça também é muito parecido com o que os mogóis fizeram é um sistema muito aberto abrangente e pragmático eles estão interessados em ter o máximo de dominação em cima claro o mínimo de terror porque senão era muito custoso etc então tem relatos que sobrevivem tem outros relatos que mostram que por exemplo eles dinamizaram regiões que até então estavam pouco integradas na rede de comércio e de transporte nas imensidões das estépicas asiáticas isso é uma coisa extraordinária para você ter uma ideia Sérgio no século 12 13 uma parte do que desgarrou do império mongol que vai se chamar a horda dourada que chega lá no extremo ocidente na região do Volga a região ali do Dniepe com os principados russos você tem o que vai morrer depois de Djod que vai ser Bato e Bato ele começa então a negociar com esses príncipes grão-duques russos que faziam parte de Rus e ele fala o seguinte olha vocês concordam que nós vamos dominar mas deixamos o culto de vocês da igreja cristã de vocês intacto segundo recolhia impostos e para você ter uma noção na língua russa hoje os termos crédito dinheiro lucro empréstimo vem do mongol olha como era tão importante o envolvimento deles que eles deixaram isso na herança na língua russa em si o sistema postal dos mongóis era uma coisa magnífica o que você podia mandar de uma coisa escrita para outra já que existia primeiro uma ordem uma pacta mongólica e segundo pela ordem pela capacidade dos cavalos e a disciplina deles de eles transitar em grande distância é uma coisa magnífica e tanto que dizem muitos historiadores russos que o início da história russa daquelas regiões mais que era na região um pouco mais do que hoje a Ucrânia depois vai para Nova Górdia etc mas veio muito e dinamizou-se muito nessa estrutura que os mongóis trouxeram para a Rússia isso é uma coisa isso que é interessante também a gente novamente tem que enxergar um outro lado se a gente fosse uma narrativa tradicional a gente fala não os mongóis trouxeram um terror nos principados russos e de que determinado um líder o Ivan IV vai reagir ele começa não na verdade você teve séculos de convivência e de aliança feita entre esses principados russos e os mongóis é claro que depois da morte tem o Tim você tem um excelente sucessor dele que eu acho que é o mais responsável pelo império mesmo o mongol na primeira fase que vai ser o Ogedai depois de Ogedai depois da morte do seu sucessor vai ter um processo de descentralização fragmentação isso é uma coisa que até ocorre na ordem mongólica de que o que herda o comando não é o irmão mais velho não é o filho mais velho é aquele mais capaz o que por um lado é muito bom porque o mais capaz vai ser aquele mais talentoso mérito de ele organizar ter a disciplina de manter a dominação o lado ruim é de que ninguém sabe quem é o mais capaz então eles vão ter que brigar entre si e isso até por exemplo no império otomano existia até essa tradição uma época que quando morria o líder o sultão otomano havia uma uma briga de todo mundo tentar chegar próximos ali de Istambul e chegar e reivindicar ser o sultão o líder agora dos mongóis isso é interessante porque isso depois fragmentou então um dos principais soisó o Guedai aquele mais problemático que era muito ambicioso Jot ele foi herdou aquelas regiões mais longínquas parece que sabia-se que ele ia ter mais problemas então deu aquela província mais longínqua para ele que vai ser a Horda Dourada do que vai ser hoje as regiões da Rússia Casacistão e por assim vai então ele sim e depois vai ter um distanciamento a Horda Dourada ela não vai se comunicar muito com depois o que vai ser o Grande Canato que vai se centrar no Império Chinês aqueles mais próximos da Ásia Central que vai ser Tiagatai extremamente rico e aquela região que vai herdar depois boa parte das Terras Peças que vai ser o Licanato então vai se quebrar nessas quatro grandes unidades depois de alguns anos depois da morte de Temutin Khan então só para relembrar depois com a morte de Ogedai e seu sucessor você tem uma aberta disputa e o grande jogo político depois no final do século XIII entre os Mangóis era quem que vai ser o Grande Khan o Grande Khan é aquele que vai vai controlar aquelas regiões das terras ancestrais dos Mongóis como também tudo do Império Chinês ele vai ser o Grande Khan né ele e aí teoricamente todos os outros Canatos o Licanato o Chagatai e a Horda Dourada seriam tributários deles mas a Horda Dourada jamais aceitou isso né Chagatai ele tentou jogar e houve muitas rivalidades com Chagatai na verdade na Ásia Central e o Yucanato ficou muito mais leal ao que vai ascender depois ao trono chinês que vai ser Kublai Khan que na verdade foi o Huleigo né o Grande Huleigo que vai apoiar a ascensão de Kublai Khan e Kublai Khan ele praticamente inaugura transfere a capital do Grande Khan de Karakorã para Tato hoje Pequim e ele vai começar um processo de cinização né eles começam a incorporar como muitos povos anteriormente na história chinesa eles apresentam novidades mas também eles incorporam toda a cultura os ritos as roupas os costumes chineses tanto que o último imperador da dinastia inaugurado por Kublai Khan o Huizong ele já quase que nem atentava para os costumes dos mongóis isso depois de um século né agora eu só gostaria de só falar uma coisa curiosa porque eu já estou aqui avançando no tempo mas o Hulago que eu falei para vocês do Yucanato que é uma província mais do que era o Império Persa que foi tomado pelos mongóis primeiro a arte do Yucanato é uma coisa extraordinária tudo que eu estudei sobre a história persa história do Irã gravei aulas a história chinesa e as ilustrações do maior épico da língua persa que é o Xanamé o épico dos reis as mais belas ilustrações vêm da época que os mongóis dominaram as Serras Persas uma das mais bonitas que ilustra esse Xanamé o épico dos reis ou seja olha o respeito que os mongóis tinham em ilustrar manter a tradição de uma literatura persa do século X muito antes da chegada deles isso a época de Hulago e Hulago ele é muito conhecido pelo ocidente porque o Hulago começou a ser considerado por muitos reis europeus como um aliado para atacar os mamelucos no Egito então o Hulago na verdade ele como muitos soberanos mongóis ele falava de acordo com a conveniência o que que ele era qual religião ele era para agradar e alimentar a expectativa de futuras alianças muitas vezes o Hulago falava que ele era budista e isso deu alvoroço numa população da região da Ásia Central e muitas vezes ele falava que ele era cristão porque a mãe dele se eu não me engano se eu não me engano era a mãe era uma uma georgiana cristã mas ele não era cristão e aí ele ele explorou isso quando começou a chegar algumas cartas por exemplo Eduardo I na Inglaterra Luiz IX se eu não me engano eles começaram a mandar cartas para o Hulago para fechar uma aliança para combater os mamelucos no Egito isso ainda no período já pós cruzadas o Hulago chegou a ser tão popular que nomes que eu tenho notícia nomes registros de nomes de crianças na Itália na França eram nomeados em homenagem a ele o Lago porque ele era considerado um grande aliado que iria combater os infiéis os muçulmanos sendo que eles não eram muçulmanos mogões naturalmente eles eram muito mais pragmáticos e assim vai é dessa época vou pegar uma última curiosidade antes de dar uma voz até mesmo os casacos usados de pele com o forro para dentro transbordando aqui nas bordas que os mangóis usavam começou a ser moda inclusive na Europa no século XIV e XV porque eles começaram inclusive até emular a moda deles falavam olha e aí você começa a aparecer aqueles grandes casacos a forragem deles saindo pela borda é uma tradição totalmente dos mangóis então é interessante como muitas vezes o ocidente cortejou os mangóis para combater o inimigo comum que eram os mamelucos do Egito naquela época ainda mais se a gente pensar na Europa tinha a ideia de reconquistar Jerusalém com as cruzadas o movimento e tudo mais e o o islâmico era visto como um inimigo comum naquele momento tanto para cristão e aí uma tentativa de você ter um aliado seria muito bem-vindo isso é tudo parte do cálculo diplomático político da época enfim e a gente viu que quando eles acendem no que era o Irã da época e regiões é nisso que o lago do Ilkanato ele toma Bagdá em 1258 há uma queda claro do califado abasta já há muito tempo enfraquecido e eles que tomam praticamente as rédeas do poder do que era dos domínios do califado abasta na região do sul do Iraque no Irã são regiões magnificamente ricas muito ricas então quando eles acendem eles tomam controle de rotas comerciais produtos que eram extremamente almejados por muitos do Ocidente a gente tem que lembrar que nessa época você sabe disso porque você já é historiado muito tempo os produtos do Oriente eram muito valorizados na Europa as especiarias os tecidos e tudo então eu até brinco meus alunos o seguinte foi Vasco da Gama que foi para a Índia e não os indianos que foi para a ponta empobrecida da massa euroasiática que era a Europa do século 14, 13 então as economias do Império Pesta da Índia da China eram muito mais ricas do que uma Europa a Europa somente depois vai ter um processo de catapultar questão do poderio e da riqueza no século 17, 18 e em diante então até então você tinha muito mais o que até o Peter Frankopan um belíssimo livro que ele escreve que é O Coração do Mundo é o coração do mundo se dá ali nessa região das interações entre a Ásia Central as regiões chinesas as regiões das extensões persas do Irã e como ela vai desaguar ligando o leste da China com regiões ali do Mediterrâneo e por assim vai esse sim é o que o Frankopan escreve no livro dele é o coração do mundo é ali que tinha mais a disputa pelo poder porque tinha maior riqueza ali envolvido eu também costumo sempre brincar com os meus alunos nesse outro ponto tamanha a importância que eram essas mercadorias essas especiarias vindas do Oriente ali da China da Índia também que num primeiro momento quando os portugueses até chegaram portugueses e espanhóis até chegaram ao continente americano num primeiro momento eles ainda estavam mais interessados em manter uma nova rota comercial com o povo do Oriente do que propriamente povoar e explorar essas novas terras exatamente né então aí o interesse o lucro desse comércio era muito mais interessante pra eles naquele momento e o português só vai se voltar pra cá quando a concorrência já tá muito grande ali pro lado dele né com outros europeus também acessando essas novas rotas com o Oriente interessante como a história asiática e a história europeia e a história do continente americano se interligam né é uma história global que você tem as suas ligações né é tanto é que o português vai tentar replicar muitos produtos que eram originários lá da Ásia aqui nos trópicos a gente sabe que a cana de açúcar o café a gente sabe que até frutos como manga vem dessas regiões e aí é uma tentativa de você justamente já que eu agora não tô conseguindo mais ter tanto lucro com o comércio lá vou levar esses produtos pra lá pegar e eu mesmo produzir pra vender você vê que por exemplo no sudeste asiático onde eles miravam a ilha das especiarias que era o grande local que eles queriam chegar na noz boscada que tinha o plantio de noz boscada e ali numas ilhas celébres bem leste da Indonésia eles começaram a se envolver nesse comércio era extremamente lucrativo né isso que os portugueses miravam muito e depois os holandeses foram em caos porque sabiam que era muito lucrativo né mas você vê que por exemplo os portugueses comerciando os produtos nas ilhas Indonésias durante algum tempo depois foi suplantado pelos holandeses eles deixaram uma marca inclusive com uma língua franca do comércio né então alguns termos portugueses são usados pelo malai e o indonésio até os dias de hoje um pouco parecidos né camisa domingo alguns termos isso aí ecoa o período em que o português era usado como uma língua de comércio até mesmo entre os povos malaios e indonésios né e só voltando aqui ao nosso império mongol professor a título de curiosidade e de extensão no seu ápice né digamos assim o império mongol ali de oeste a leste pegava ali até proximidade da região ali de onde hoje é Hungria Alemanha e até mais ou menos onde hoje é a península coreana se eu não estou me enganado eu esqueci de falar sobre a Coreia porque a Coreia ela entra também no período antes da ascensão de Kublai Khan em que ela tinha uma ligação por vezes muito forte com a dinastia chinesa e aí quando cai os mongóis iniciam a dinastia Yuan né dinastia mongol Yuan sobre a China eles mandam emissários para a corte do reino coreano né abaixo do rio Yalu e eles apresentam também a condição de se apresentar como tributários submetidos ao poderio chinês no caso como o grande Khan né o que seria o Kublai Khan e seus descendentes agora o que é muito interessante e até é legal você trazer isso à tona é o fato de de terem dinamizado uma rede tão grande que os produtos coreanos começam a ser conhecidos e cobiçados por vários mercados e regiões que até então não chegavam nem próximos e nunca eram conhecidos como por exemplo no Oriente Médio entre o das regiões hoje que é o chamado Oriente Médio região ali do Iraque ou região por exemplo até mesmo no Egito era muito apreciado as cerâmicas coreanas né dizem que Saladino ele era um enorme apreciador das cerâmicas coreanas e só foi possível porque houve uma ordem de rotas de trocas comerciais de transações comerciais seguras que pudesse ser transicionado produtos e pessoas lembrando também que por exemplo supostamente um comerciante de Veneza Marco Polo chegou na China porque havia uma ordem estabelecida pelos Mongóis senão ele não teria chegado né e por outro lado também existe o Samar o Samar foi um o o Kamar Samar foi um grande viajante nestoriano cristão nestoriano chinês que foi enviado para o Kublai Khan para tentar chegar das suas terras natais que era da China embora ele era um cristão nestoriano existiam comunidades nestorianas minoritárias ali na na central na China e ele ganhou ali a permissão de Kublai Khan para chegar em Jerusalém e aí eles chegando próximos em Jerusalém ele é nomeado o bispo o Samar e ele ele e os reis europeus tentam contactar ele para que os mongóis pudessem fechar alguma aliança com os reis europeus para combater os 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 mamelucos ou os ayúbdas ali da região ali do Egito e Oriente Médio né só foi graças a esse grande corredor que foi possível isso e você vê conseguiu apresentar e consolidar uma demanda de produtos coreanos entre por exemplo com o saladino coisas que eram impensáveis nos séculos anteriores também com os mangóis que é a invenção anterior mas os mangóis eles vão começar a dinamizar estabelecer práticas comerciais que vai dinamizar a economia deles eles começam a usar as letras de crédito a emissão de dinheiro que já era praticado entre os chineses eles vão lançar isso para toda extensão dos domínios mongóis é nesse período que você tem um dinamismo em cima da prata a demanda da prata fica tão grande que ela é desvalorizada porque ela é a moeda de circulação do império mongol então é muito interessante como que essa ordem mongólica ela deixa sua marca na história asiática e ouso dizer na história mundial se a gente brincar aqui não é de se brincar mas se a gente brincar falam que as grandes navegações foi o primeiro ato de globalização do mundo eu acho que não os mongóis já faziam isso muito bem a gente tem que tomar muito cuidado com essas muitas vezes sem querer muitas vezes a gente cai em umas armadilhas dessas achar que sempre os protagonistas foram povos europeus e que antes não existia praticamente nada a gente tem que tomar muito cuidado nós historiadores a gente já é bem veterano nisso a gente já sempre vai pensando como eram as questões em outros tempos e em outras terras tá certo professor temos mais algumas coisas para pontuar ou você acha que está de bom tamanho essa introdução sobre o império mongol eu acho que só para finalizar para não dar a crer que parece que a história dos mongóis termina depois de Kublai Khan depois entra um processo da queda da dinastia chinesa o último vai ser Huizong já no século XIV você tem aí uma retração dos mongóis em torno das terras ancestrais em torno de Karakuru depois da queda da dinastia Yuan vai haver uma briga grande entre os mongóis os Kalka contra os Oirats e também entre os Túquicos então isso vai apresentar um sistema de fragmentação um dos líderes talvez mais notáveis entre outros mongóis que é uma nação Tumed que vai ser Al-Takam ele vai ascender já aí no século XVI e vai ter uma dominação aí sim já muito próximo da região do que é a região da Ásia Central e regiões do que é a Mongólia hoje já estou falando do século XVI e aí depois os manchus ascendem tomam a dinastia formam a dinastia própria na China no século XVII e os manchus são grandes e vai os mongóis e aí e é isso depois só depois com a final da dinastia manchus no século XIX um deles começa a organizar rebeliões seríssimas nas regiões ocidentais chinesas aqui a gente fala a região da Chinchang que são entre mongóis Qingai e principalmente túquicos e mongóis que habitavam o canato de Chunga que acende do século XVII e são grandes rebeliões nessa região do canato de Chunga que vai resultar por exemplo na batalha de Ulam Butung em 1690 e um dos maiores líderes dos oirats acende depois do século XVIII a Nusana e aí claro depois com a queda da dinastia manchu chinesa no início do século XX os mongóis ganham um período de autonomia tanto é que eles declaram um outro estado sobre um dos líderes budistas que são muito budistas os mongóis depois do trato que eles fazem com os tibetanos e aí eles escolhem como líder de estado o oitavo Bogd Kahn em 1911 e só para finalizar isso tudo vai ser um reviravolta depois que há uma revolução bolchevique eles mandam muitos soldados o Semenov entre eles a tentar apoiar uma causa popular mongol e derruba essa espécie de estado teocrático em volta do Bogd Kahn e aí é proclamada uma das primeiras repúblicas sovietizadas inspiradas pelos bolcheviques na década de 1920 e aí estamos falando do que é hoje a república da Mongólia entendendo que a Mongólia interior praticamente metade da Mongólia ela foi arrancada e hoje pertence à China a Mongólia exterior é hoje o que faz parte da república da Mongólia eu acho que em suma é mais ou menos isso que eu gostaria de apresentar com vocês nossa e foi um assim mesmo em pouco tempo uma profusão muito legal aqui de conhecimento sobre a região ali da Ásia e dos povos ali que formariam o que é hoje a Mongólia então antes da gente encerrar aqui professor Emiliano eu vou pedir pra você também fazer o seu o seu merchan aí o seu jabá falar dos seus projetos falar do seu canal porque afinal as pessoas que estão aqui escutando às vezes querem saber um pouco mais sobre a história da Mongólia ou de outros povos outras civilizações ali da Ásia e qualquer outro projeto que você esteja e queira divulgar aqui o espaço a gente cede aí é seu você fica à vontade tá bom queridos eu primeiro agradeço pela paciência eu sei que quantidade de dados de referências muitas vezes não é familiar o que eu vou pedir pra vocês se tiverem mais interesse tem um canal do Youtube meu que se escreve basta escrever meu nome Emiliano User vocês vão achar facilmente tem centenas de aulas gravadas lá agora eu tô gravando sobre a história do Irã mas eu deixei por exemplo a história da Mongólia eu deixei dos Mongólias três, quatro aulas se não me engano e aí vocês podem assistir com mais detalhes os mapas as figuras são magníficas o projeto que eu tenho agora além das aulas que eu tô gravando sobre a história do Irã eu tô escrevendo sobre uma introdução da história da Ásia Central isso talvez vai me consumir aí até mais ou menos o final do ano é onde eu pretendo lançar e eu já tenho muitos livros publicados se eu fosse indicar um pra vocês começarem a ter uma visão maior com algum detalhe mas maior também vai ser o meu livro História da Ásia que tá bastante vendido na Amazon vocês acham em formato Kindle agora também com a demanda vem também o formato impresso e é isso que sirva de material pra vocês que eu seja o primeiro aqui degrau para vocês depois claro explorarem e continuarem a aprofundar aqui é uma pequena trampolim eu junto com o Sérgio estamos aqui pra divulgar um pouco de uma história tão desconhecida tão maltratada que é a história dos mongóis uma coisa essencial na história asiática e da humanidade é certo nós aqui do História e Sociedade que agradecemos o seu aceite em estar aqui participando conosco a sua disponibilidade em tirar aqui alguns minutos pra falar sobre história da Mongólia que é a história da Ásia em geral então professor muito obrigado nós agradecemos aí a sua participação e pra quem está nos ouvindo aqui até agora gente você tem alguma rede social que você queira deixar também professor pra quem gostaria de seguir profissional ou pessoal também pode ficar à vontade vocês podem me achar no Instagram basta botar tudo junto Emiliano unzer 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 e aí vocês podem me achar estou sempre disponível vocês podem me mandar mensagem sempre respondo na medida do possível é agora desse agora alguns dias agora a partir de agora estamos no dia 10 né de março mas a partir de alguns dias em diante eu vou entrar de férias mas eu sempre confiro ali mensagens e por assim vai estou sempre aberto à disposição de vocês e antes de encerrar aqui mandar um beijo pra todos eu quero agradecer enormemente o História e Sociedade o Sérgio o Vinícius todos aqueles que me chamam e pra mim é um grande prazer estar aqui sempre aberto comunicando com vocês nesses tempos tão difíceis de tanto isolamento e angústia como foi esses últimos meses e anos nós professores nos alimentamos do brilho dos olhos dos alunos a gente precisa de vocês então a gente faz isso tudo pra chegar a vocês então mantenham aí sempre seguindo História e Sociedade mantenham aí que existem bons canais a seguir sobre história nas redes sociais e no Youtube e por assim vai um abraço e beijo a todos então é isso aí pessoal agradeço aí a audiência de quem aqui nos acompanhou até o final desse episódio lembrando que pra seguir o podcast nas redes sociais é arroba História e Sociedade no Instagram arroba podcast História e Sociedade a página no Facebook arroba podcast isso só que a nossa página no Twitter e arroba História e Sociedade também lá no TikTok então pessoal também nos sigam aí nas plataformas de streaming de áudio né no Spotify sigam a gente no Apple Podcasts no Deezer no Amazon Music e também avaliem a gente no Spotify e no Apple pra que isso aí possa aí chegar a outras pessoas e esse conhecimento aí possa romper barreiras aí pessoal no mais é isso nós agradecemos um grande abraço na alma um beijo no coração de todos vocês e até a próxima pessoal tchau tchau o podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts nos vemos na próxima pessoal tchau tchau tchau